Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, Estes são os dois últimos relatórios correspondentes à 14ª e 15ª Declaração de Estado de Emergência pelo Sr. Presidente da República. E o melhor motivo de congregação de toda a sociedade portuguesa é desejarmos vivamente que este seja o último debate em torno destes temas na Assembleia da República. Estes relatórios demonstram que, depois de um período terrível por que Portugal passou, sobretudo durante o mês de janeiro, as medidas adequadas, exigentes, permitiram que nos tivéssemos transformado naquele que é, há cerca de dois meses, o país com menor incidência de casos e menor incidência de óbitos de toda a União Europeia. Este resultado prova a adequação da iniciativa do Sr. Presidente da República, das decisões da Assembleia da República e das medidas difíceis, exigentes, tomadas pelo Governo. Mas este resultado é, sobretudo, um mérito de todos os portugueses, pela forma como interiorizaram de uma forma generalizadamente exemplar o cumprimento destas medidas. Este é um mérito dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que deram resposta a estes tempos difíceis e que contribuíram nesta fase para que, ao longo do mês de abril, tivéssemos uma significativa redução de casos. Tivéssemos tido a 30 de abril um dia sem óbitos e a 1 de abril o único dia com mais de 10 óbitos neste mês. Uma significativa redução de número de internados, de internados em cuidados intensivos e de casos ativos. Este resultado é mérito, permitam-me aqui dizer, das forças de segurança, que com determinação, com coragem e empenho, de forma pedagógica ou de forma ativa, estiveram presentes garantindo o cumprimento das medidas, quer garantindo as medidas de controle de fronteira, garantindo e resistindo mesmo quando, durante horas, foram agredidos com garrafas, pedras e sabe-se lá que mais o quê. É esta dimensão que nos permitiu abrir as escolas, abrir os restaurantes, libertar as atividades culturais e, coordenadamente, retomar a abertura ao exterior, primeiro das fronteiras terrestres e, agora, desde esta semana, das fronteiras aéreas. Por isso, neste momento, vivamente, tendo como principal desejo que será partilhado por todos que não existam novos debates sobre novos períodos de estado de emergência ou sobre relatórios da sua aplicação, quero dizer que isto não acabou. E que é fundamental que, em todos os eventos, é fundamental que os turistas que queremos respeitem estritamente as regras que tornam Portugal hoje um exemplo a nível europeu. É fundamental que os resultados extremamente positivos que estamos a ter no processo de vacinação sejam consolidados. É com este sentimento de dever cumprido que não devemos, hoje, afrouxar o nosso sentimento de tenacidade e de resiliência. E devemos continuar até à conclusão desta terrível batalha das nossas vidas. Muito obrigado, Sr. Ministro. Obrigado.